Para tratar das manifestações de rua que ocorrem em dezenas de cidades brasileiras e tratar de outros assuntos relevantes, eu entrevistei junto com o jornalista Ricardo Sete o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vejam como foi a conversa. Presidente, obrigado por nos receber. Hoje nós estamos, sexta-feira, dia 21 de junho de 2013, em pleno fragor das manifestações. Eu queria perguntar, o senhor que já viu tantas, o senhor viu a campanha do Petróleo é Nosso, da qual o seu pai participou, morte do Getúlio, depois toda a coisa que levou à queda do Jango, depois as manifestações de mais de 68 em Paris, as passeatas no Brasil, depois vieram as diretas já, o senhor estava nos palanques, depois o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor e por aí vai. Há alguma semelhança entre todos esses movimentos que o senhor acompanhou e de alguns que o senhor participou, com isso que está acontecendo nas ruas agora? Bom, primeiro, na verdade, eu participei, ou pelo menos assisti a vários, porque a idade permite a gente ter esse horizonte. Talvez a primeira impressão de rua mais forte que eu tenha tido foi na morte do Getúlio, no suicídio do Getúlio. Eu me lembro muito bem, eu estava em uma reunião aqui onde era, então, o Hotel Esplanada. Hoje funcionava a Votorantinha, ao lado do prédio onde eu trabalho hoje, né? E era uma reunião de americanistas. E, de repente, veio aquela notícia e todo mundo foi para a rua e foi lá na Praça da Sé. Era curioso, porque a população de São Paulo dizia que era contra o Getúlio. Mataram o Getúlio, imediatamente virou tudo a favor e tal. Eu tinha visto antes também... Foi parecida, presidente, com a reação do Rio, que ali o Rio, a multidão saiu destruindo coisas na morte do Getúlio. Ah, sim. Aqui também. Aqui também. Menos do que no Rio. Porque no Rio havia uma mobilização contra os jornais que eram críticos do Getúlio. Aqui, do que eu me lembro, foi na Praça da Sé, cavalaria. Naquela época, ele jogava rolha para o cavalo tropeçar, não sei o quê, muita correria. Mas não me lembro de ter havido, assim, depredação na época do Getúlio. Na verdade, isso foi na queda do Getúlio democrata. Mas eu me lembro de antes, eu me lembro de quando houve o fim da guerra e as movimentações para derrubar o Getúlio. Pela democratização do país. Pela democratização do país. Bom, e daí por diante, essas todas que vocês mencionaram, eu participei. Há muita coisa que é sempre incomum. É o povo na rua. É uma experiência de massa na rua. Mas para por aí a diferença. Porque na morte do Getúlio havia uma revolta contra os que eram supostamente os inimigos do Getúlio. E reverteu a situação política. O Getúlio, com isso, esvaziou o movimento que era contra ele. Pelo menos esvaziou momentaneamente. E adiou por 10 anos. Por 10 anos. Várias consequências depois e tal. Muito bem. Agora, no caso atual, há diferenças. Primeiro, naquela época não havia internet, não havia o telefone celular, não havia o Twitter, não havia nada disso. Então, era necessário uma organização. Era necessário algum tipo de liderança. E, geralmente, o protesto terminava no discurso. Palanque e discurso. Mesmo na França, que foi diferente também, que foi mais de 68, eu era professor em Nanterre. É, o senhor estava lá. Com foco. Eu era professor de um dos líderes. Onde ficou? O Comandie. Sim, o Comandie. Bom, e eu me lembro de ter andado pelas barricadas que chamavam-se em Paris, com Alain Touraine, com Robesbon. Era todo mundo lá para ver o que estava acontecendo e tal. Mas havia alguma liderança. Se projetaram líderes lá, naquela época. E havia instituições... O Comandie. O Comandie foi um deles. Não foi o único. Vários daqueles líderes estudantis viraram líderes importantes. E havia outra coisa. Um poder organizado. O De Gaulle, as instituições políticas, os partidos. O De Gaulle, no final, fez um certo acordo taço com o Partido Comunista e mataram a movimentação. Houve consequências? Houve. Não houve consequências estruturais, ou seja, de mudar a estrutura da sociedade, mas de comportamento. Aquilo era um movimento diferente, inclusive mais parecido nesse aspecto com este aqui. Por quê? Eu fui para a França vindo do Chile. O Chile, todas as paredes eram... Abaixo é o imperialismo. Contra o imperialismo. La lucha de classes. La lucha continua. Bom, era esse o clima. Na França, não. Na França é proibido proibir. Queriam liberdade. Queriam mudar a cultura, o modo como as pessoas se comportam. E isso mudou, de alguma maneira, na França. Mas foi um primeiro movimento de novo tipo. Tem gente na rua, mas eles não querem apenas o poder. Eles querem mudar a vida. É um pouco diferente. Interessante. Uma espécie de... Um diálogo entre Marx e Sartre. Existencialismo. Querem mudar a vida. O Sartre foi vaiado lá também, porque na época todo mundo... Qualquer autoridade que aparecesse. Niterran foi escorraçado. Niterran foi escorraçado. Eu participei ativamente, vi muito de perto e tal. Muito bem. Não vamos repetir um por um, porque cansa. Então, recentemente, você tem outras características desses movimentos. Porque eles voltam a ter um pouco desse aspecto libertário. Alguns deles têm foco antipolítico, quase todos. Mas alguns têm, ante um tipo específico de política, de ditadura. A primavera árabe. Certo. Ou então você tem o desespero do desemprego. Você tem na Europa, no Sul. Bom, aqui no Brasil, é mais parecido com isso que eu falei da França. A França era relativamente próspera na época. Não havia crise. Aqui não há crise nesse momento econômica. No futuro pode ter problemas. Mas ainda há emprego. Emprego é verdade que de baixa qualidade. Até dois salários mínimos é o que cresce. E não há ditadura. Você tem liberdade. Então o quê? A alta da inflação, ainda que não seja no começo disso, pode ter influenciado? Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho o seguinte. O que é que influencia aqui? É um conjunto. Primeiro, há uma espécie de contradição que é sentida vagamente. A linguagem oficial é ufanista. Está tudo uma maravilha. É o país da Copa. É o país que não tem mais pobreza. Não cante nesse país. Não cante nesse país. Ah, o tempo todo a gente é bombardeado por essa visão. E a vida não é assim. Como é que é a vida? A vida é de dificuldade. Você tem transporte urbano. É complicado. E todas as grandes cidades. Segurança pública. Segurança pública. A saúde. Se você tem alguma coisa que é transversal. Porque o transporte é ruim para todos. O rico vai de carro. Vai melhor. Mas vai devagar e não gosta. O pobre vai no ônibus. Vai mal. Ou no metrô. E não gosta também. A poluição é genérica. Uma certa irritabilidade da vida urbana. Contrastando com a permanente mensagem de que nós vamos às mil maravilhas. E no meio disso, você vê que surgiu também um outro tema que parecia que não era popular. Corrupção. É curioso que surgiu concretamente. E a Copa? Quanto custou? Quem levou? Exatamente. Aí volta a impunidade. Isso se lembra do mensalão também. Então, você tem muitos fatores juntos. Que ocorre o que eu chamei. A partir da minha experiência na França, eu fui passar a presidência da Associação Internacional de Sociologia, anos depois, para o meu sucessor, e fiz um discurso onde eu dizia, olha, há novas formas de mudança na sociedade. Nós fomos criados com a visão de exploração, explorados e exploradores. Luta de classes. E a mudança se dá pelo choque e pela ruptura. A sociedade contemporânea pode ter ruptura, mas tem outras coisas também. Às vezes é um fio desencapado, é um curto-circuito, que tem contágio. Aqui foi isso. A tarifa, o preço do ônibus, foi um curto-circuito. Foi só um curto-circuito. Mesmo sem a violência policial, casos de violência, o senhor acha que ocorreria essa explosão? Ocorreria. A violência aumenta. Dá o pretexto, porque ali é um Estado que não... Mas, no fundo, é um curto-circuito que se propaga. E o curto-circuito não se propaga apenas, como se dante o dia clássico da luta de classes, dos de baixo para cima. Em qualquer nível, ele pega fogo na sociedade. Por vários motivos. Bom, isso está acontecendo. O que está causando? São muitas coisas. E tem aí um outro dado. É uma nova experiência de geração. As gerações têm o hábito de... Tem o hábito, não diria, mas têm a experiência do protesto na rua. Essa nunca teve. Essa movimentação é de jovem. É classe média também, talvez até majoritariamente, mas não só. É jovem, jovem de todo tipo. É o prazer de se manifestar. Se manifestar. Eu sou gente, eu participo, eu quero dizer, dar meu recado. E junto com isso, tem uma outra coisa que é genérico, não é só do Brasil. As instituições políticas parecem não representar mais o sentimento das pessoas. Agora, presidente, o senhor mesmo mencionou a quantidade de, digamos, dilemas ou de demandas que aparecem nas ruas e tal. O fato de haver, pelo menos uma dezena delas, contra a corrupção, contra os políticos, contra a roubalheira, contra a PEC 37 e tal, isso aí não tira o foco? Quer dizer, não pode tudo isso resultar em nada? Tira o foco. Quando você tem, direta já, você tem um objetivo, tem uma conselho, tem uma liderança, tem o palanque, tem o manifesto, tem o protesto. Aqui não tem nada disso. Então, o mais provável é que seja uma explosão de sentimento. O governo tem que, o outro governo, o outro governo tem que prestar atenção, porque as coisas não vão bem, não é? Mas talvez disso não derive nada especificamente. E eu acredito que a tentativa de você, os políticos, utilizar o movimento para propósito dos seus objetivos, fracassam. Tem resultado negativo. Já fracassou. Já fracassou. Já fracassou. Porque é não entender a dinâmica que está aí. A dinâmica é outra. Eu, pessoa, participo de um conjunto e estou ligado por esse conjunto, eventualmente, pela internet, que me chama para ir para lá, depois eu vou para casa. Eu não sou de um partido, de um clube, eu não sou. Eu sou pessoa. Eu estou como pessoa, vou para a rua e protesto coletivamente. Mas eu protesto sobre coisas desencontradas. Bom, isso, a meu ver, requeriria, é difícil, agora é fácil, quando eu sou presidente, eu posso falar com uma tranquilidade. Mas requeriria o seguinte, num dado momento, precisa de uma voz que expresse isso e encaminhe solução. E que seja o mínimo. Essa voz surge do movimento? Não. Ela pode surgir do movimento, mas não está surgindo. E o movimento, como ele é fragmentário, são muitas vozes. Tem que vir dos responsáveis. Na verdade, como foi na França? Foi o Degoro. Mas era Degoro. Que tomou uma posição reacionária. Não estou defendendo a posição dele. Estou dizendo que tomou. Quando alguém toma uma posição diferente dessa, pode mudar mais as coisas. O Degoro tomou de parar. Conseguiu parar. Mobilizou e tal. Aqui, o que me chama a atenção é o silêncio. É o silêncio. É o silêncio de quem manda. Então, presidente, nesse sentido, a gente se lembra que o Degoro, quando resolveu reagir, acabou tendo um passeado de um milhão de pessoas a favor do Degoro em plena revolução. Foi o maior que eu tinha visto até então. Pois é. Exatamente. E agora aqui... O Collor tentou isso. Pois é. Tentou. E não conseguiu. A coisa reverteu. Agora, o PT fez uma mini tentativa semelhante. Também não deu certo. Sem ter assumido, o senhor concorda, que era o alvo. Sem ter assumido. Fingindo que não era. O Degoro assumiu que era o alvo. Aí que eu queria chegar. Quer dizer, sem querer eu politizar nada, mas o fato do PT estar 10 anos no poder não torna inevitável que vá sobrar para o governo? Não tenho dúvida. Qualquer governo que estivesse no poder, sobretudo eles que ficam dizendo que o Brasil estava maravilhoso. Não tenho dúvida. E já, o que esse governo, ele funciona muito no virtual, né? Ele é craque no virtual. E já tentaram virtualizar. A última fala da presidente Dilma Rousseff foi sobre o social. Isso é uma quenteza, fala do social. Eles estão insistindo na mesma técnica. Eu acho que está errado. Chegou a hora da sinceridade, de reconhecer que está errado. A dimitir. A Copa, por exemplo. Por que a Copa virou foco? Porque foi prometido bons e fundos. Nós íamos na Copa ter aeroportos bons. O legado. Iamos ter o legado. Iamos ter estradas boas. Iamos ter tudo, a segurança. Até agora não pode ser nada. Agora só tem os estádios e muitos deles com dinheiro de empréstimo público e caríssimo. E chegamos a 28 bilhões de reais. Muita coisa. E havia promessa de não se gastar dinheiro público. O governo tem que entender que Itália está em causa, sim. Está em causa, sim. E eu diria que todos os governos, porque o aumento de tarifa foi assim, deu nos municipais. Veja, alguns baixaram a tarifa. E eu mesmo, Manaus, o prefeito Virgílio baixou a tarifa. Vai ver, ontem foi, a prefeitura foi ocupada. Já não funcionou. Já não funciona, porque ultrapassa. Agora, num dado momento, precisa ter alguém com uma voz de dizer, calma, eu tenho caminho para vocês, né? Eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito, que fui mal entendido quando... Aliás, fui mal entendido muitas vezes. Quando eu escrevi um artigo chamado O Papel da Oposição, eu falava disso, que havia uma nova classe média. Eu levei pau, que dizia que eu não pensava no trabalhador, no povo. Verdade. Que os partidos estavam descolados da realidade. Descolados da realidade. A realidade era essa aí. Eu tinha razão. E essa gente vai querer qualidade. Não é só... Tem hospital, tem escola, mas e a qualidade? Eles foram exigindo qualidade. Padrão FIFA. Exatamente. Padrão FIFA. Eles fizeram os estádios de alto padrão. Há algum tempo atrás, numa reunião do Instituto Teutório Villela, no Rio, me perguntaram qual seria um bom slogan político. Eu disse, olha, nos Estados Unidos o Obama falou, yes, we can. Aqui teria que ser, yes, we care. Eu olho para você, eu presto atenção em você, eu tomo cuidado com você. As pessoas estão se sentindo objeto de manipulação e desvalidas. Porque quando elas vão precisar daquilo que está sendo proposto, já tem tudo. Minha casa é minha vida. Tem tudo. Agora tem até os móveis que eu vou comprar. Mas quando chega na vida, vai comprar, vai ficar endividado. A casa não fica pronta. Não fica pronta. É pequena. A qualidade é ruim. É pequena, fica longe. É pequena. O transporte é difícil. Então, é isso. Há uma certa insatisfação. Era moda, numa certa época, na Europa, se falar de, pedantemente, de malésia. Mal-estar. Aqui há um mal-estar. Mal-estar. Há um mal-estar. Que não é específico e que atravessa a sociedade inteira. Não é um fenômeno, não está contra o partido tal a favor do partido qual. Não é isso. Está, eu não sei se há sim ou abaixo disso, mas é outra coisa. A sua pergunta procede. Pode não resultar politicamente em alguma coisa concreta. Agora, vai resultar, sim, que alguma repercussão sobre quem manda, já está ocorrendo. Já está ocorrendo. O senhor não acha que o discurso que já ficou velho, caquete, o discurso triunfalista... Na hora, o ufanismo, o triunfalismo... Nós estamos aqui sob bombardeio do triunfalismo. Porque você tem o tempo todo, em uníssono, partido, governo e Estado. As empresas estatais falam a mesma coisa que o governo, quando o governo fala. O presidente Dilma toda hora requisita a rede nacional. Agora não requisitou. Agora que era o caso, não requisitou. E o governo, todos falam a mesma coisa, linguagem orquestrada, marketismo. Então, isso cansou um pouco do marketismo. Vamos para a real. A real é mais difícil. Melhorou o Brasil. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E vem melhorando há muito tempo e tem condição de melhorar. Mas agora, de novo, nós estamos errando estrategicamente. Como nós erramos no passado, o que nos custou nos anos 90, que eu levei muita paulada, me chamavam de neoliberalista, neoliberal. Eu nem sabia o que era isso. Eu estava simplesmente ajustando o Brasil ao mundo contemporâneo. Porque a produção estava se internacionalizando, tinha que ajustar o Brasil. Bom, agora, de novo, eles fizeram uma espécie, puseram o farol na popa. Olham para trás, não na proa. Então, resolveram parar todas as concessões de serviço público. Agora, estamos fazendo correndo. E como você hoje, o recurso público, sofre a competição de muitas áreas, educação, saúde, reforma agrária, transporte, forças armadas. Não tem. Tem dinheiro, não tem. E tem muito dinheiro sobrando no mundo. Então, por que não regular isso aí? Você que é privado, venha para cá. Vai fazer segundo uma regra, que eu vou definir. Não foi feito. Atrasou tudo. Agora, estão fazendo, de novo, estão fazendo puxadinhos. Como fazem puxadinho no aeroporto, fazem puxadinho em tudo. As estradas que não fizeram a concessão, vão fazer depressa. Mas não sabem fazer. Então, nós estamos precisando, de novo, de uma correção de rumo. E as pessoas não estão vendo o rumo. Vou dar um outro exemplo. Houve uma aposta quase que implícita de que o rumo era, vou exagerar, era uma espécie de revolução bolivariana à moda brasileira. Quer dizer, Sul-Sul também é ótimo, mas não basta. E fechar mais o país. Mais intervencionismo do Estado. Mais intervencionismo, quer dizer, crescer por isolamento, pelo isolamento. Não é esse o mundo que está terminando essa crise. A crise está acabando, e está acabando da maneira que não foi imaginada. Não está acabando na Europa, não está acabando nem na China, está acabando nos Estados Unidos, que fez uma revolução tecnológica.